Tem um vídeo, gente, que foi postado esses dias, né, que tá causando uma revolta entre o fandom da Black Swan e é sobre isso que eu vou falar hoje. Oi, amados, eu sou a Adria e esse é o canal Viciopop, onde você sabe tudo sobre o mundo do K-pop e sobre o continente asiático. A pedido de Camille Santana, gente, eu vim fazer um vídeo, dando uma opinião sobre um vídeo que soltou recentemente pela Della Ash, né, e que tá repercutindo bastante no fandom, que várias pessoas, principalmente aqui no Brasil, não estão gostando. Mas, antes de eu começar a falar, eu quero pedir pra vocês deixarem o like no vídeo, porque isso ajuda o canal e faz com que esse vídeo seja assistido por várias outras pessoas. Aproveite e se inscreve no canal, porque eu só faço você pra completar essa comunidade maravilhosa aqui no YouTube, beleza? Antes de eu começar a falar sobre a Falei, sobre a minha opinião e tudo que tá acontecendo agora, eu quero lembrar vocês que aqui no canal eu sempre tento trazer, né, eu sempre tento falar com as lúminas que o passado ficou no passado e que a gente tem que focar no presente e dar suporte, né, ajudar as meninas a crescerem mais e mais. Sempre tento trazer isso, tem vídeos onde eu falo sobre uma carta aberta, né, as lúminas onde eu falo sobre isso. Um no vídeo também onde eu falo suposta saída da Leia, eu também falo sobre isso, porque as pessoas esquecerem o que aconteceu. Então é nessa base que é o meu vídeo. No sábado, né, gente, o canal da Dola Ash, ela postou um vídeo falando sobre a Leia, né, ela mostrou alguns fatos e deu a opinião dela sobre a integrante, e isso acabou desagradando um pouco aos fãs da Leia. Eu até compartilhei o vídeo da Dola aqui na comunidade do canal, porque eu queria saber a opinião de vocês sobre o que tinha falado no vídeo, né, depois que vocês assistissem o vídeo, eu queria saber a opinião de vocês, mas acabou que ninguém me respondeu, mas tudo bem, né. Aí Camille veio por outra parte, né, em outro vídeo, ela pediu pra eu fazer um vídeo comentando sobre, então vim fazer. Tem um canal brasileiro, gente, que é o Chris Swan, que eu acompanho, né, curtia vários comentários dela, várias publicações dela e dela e afins, mas que nesse sábado ela postou um post na sua comunidade falando que as pessoas denunciarem essa conta, né, esse vídeo da Dola e o YouTube dela, porque ela estava falando mal da saúde mental da Leia, né. E claro que eu não tenho como comprovar isso, gente, porque eu vim aqui na Peste da Print pra mostrar a vocês no vídeo e já não encontrei, ou seja, ou ele deve ter sido editado, como tem um post dela que foi editado há três horas atrás, quando eu tô gravando agora, ou ele foi apagado. Mas eu tô falando isso, gente, mas aí vai da cabeça de vocês, se vocês acreditam ou não, não tem problema com isso, entendeu, porque claramente não tem algo que prove que ela realmente postou esse post na comunidade dela. Mas voltando, várias pessoas, né, gente, vieram no comentário desse post falando realmente que iria denunciar esse canal, que essa garota só falava bosta e afins, e que eles iriam denunciar que todo mundo já estava cansado dessa garota, que é só estender a fator. Mas vamos começar por tópicos, né, primeiro eu vou falar sobre a minha opinião, sobre esse vídeo, eu assisti ele, eu achei vários pontos, né, de ações da Leia antigamente que eu não sabia, e que isso me chateou um pouco, não vou mentir, e as pessoas estão falando que a Adela, ela inventou tudo isso pra difamar a Leia, e eu não concordo com isso. Em seu vídeo, a Adela trouxe fatos, né, ela trouxe fotos, evidências que comprovassem o que ela estava falando, então a gente não pode falar que isso foi mentira, que ela está inventando pra difamar a Leia. Nós temos que perceber que a Leia, antigamente, ela realmente curtiu comentários que pudessem entender que ela e o grupo estavam brigados, mesmo depois, né, da Dream Music ter feito uma nota falando que o desentendimento entre a Fator e a Leia tinha se entendido, sendo que a gente sabe que, na verdade, não se entendeu, mas, tipo, se você está no grupo, eu acho que você deveria cuidar da imagem dele, concorda? Esse mal entendimento já devia ser entre ela e a Fator por trás das câmeras, não na frente das câmeras, né? Voltando. Esse vídeo, ele mostrava prints de comentários que a Leia curtiu, né, comentários desses que diziam que ela era melhor sozinha do que mal acompanhada, ou seja, ela estava mal acompanhada pelo seu grupo. Nesse mesmo vídeo, gente, a Dola também trouxe prints, né, de um TikTok que a Leia postou, que eu mesma já tinha visto, e no momento, né, naquele tempo, eu já tinha comentado com a minha irmã de que poderia trazer um burburinho, mas não teve naquele momento, mas ela trouxe esse print desse TikTok onde a Leia mostrava a animação de estar no Brasil, mas se mostrava triste de voltar para a Coreia. A gente sabe que a gente pode interpretar de várias coisas, de vários ângulos, né, esse TikTok que a gente pode interpretar de que ela estava morrendo de saudade do Brasil, da sua família aqui no Brasil, e não queria voltar tão cedo para a Coreia. A gente entende assim, pode entender assim também. Mas a gente também precisa entender o contexto da história, né, a gente precisa entender o contexto do momento que ela estava aqui no Brasil. Quando ela veio para o Brasil, depois da Jerry Music ter soltado a nossa, que eu já vim ali falar da vocês, né, a nota do desentendimento entre a Leia e a Fator, o fandom ainda estava remoendo tudo isso, ainda estava, né, naquele pau de guerra, aquele cabo de guerra, como se fala no caso, entre o fandom, estando entre os fãs da Fator e os fãs da Leia, e ela posta esse TikTok. Na época, gente, eu e minha irmã já tinha comentado que esse TikTok poderia ter causado uma polêmica, né, por cima e tudo mais, que bom que não causou, mas só que mostrou a falta de profissionalismo da Leia, né. Tipo, se estava passando o fandom, né, aquele, o grupo estava passando para aquele momento, e era ruim para todas, porque ela postaria um tipo de conteúdo desse, sabe, e nenhuma outra pessoa, nenhuma outra integrante tinha postado um vídeo sobre isso, e, tipo, quando elas estavam na Bélgica, a Fator não postou um TikTok falando como eu gostaria de ficar aqui, sabe, e não voltar para a Coreia. Vocês entendem? Foi uma falta de atenção da Leia, né, vamos falar assim, que respingou no grupo, de certa forma. Então, né, faltou uma responsabilidade como integrante do Black Swan nesse quesito. No vídeo também, gente, depois da Adela, né, ela dá esse e outros fatos e crimes e afins, ela deu a opinião dela sobre o integrante, ela falou que a Leia é manipuladora e narcisista. Eu não estou aqui para falar se a opinião dela é certa ou se é errada, porque é a opinião de cada um, gente, e eu tenho a minha opinião. A minha opinião sobre é que eu realmente vi que os vídeos da Adela ali trouxeram fatos, ele trouxe frientes evidências que mostravam, que mostravam, né, que no passado, realmente, a Leia, ela não teve responsabilidade como integrante do Black Swan. Ela curtiu comentários que dessem a entender que o grupo estava em cabo de guerra, ou seja, ela não teve responsabilidade sendo integrante do Black Swan para que as coisas não respingassem no nome do grupo e isso acabasse dificultando, né, isso acabasse manchando a imagem do grupo. Essa responsabilidade a Leia não teve. Agora, minha opinião sobre o post, né, que a Chris Swan fez falando que a Adela, ela tinha falado, xingado, né, a saúde mental da Leia. Novamente, falando, eu não tenho um print para comprovar que esse post foi realmente feito. Então, vai aí depender do que vocês querem acreditar e eu prefiro que vocês acreditem no que vocês veem, né, eu prefiro que vocês acreditem no que eu falei antes disso. Eu assisti esse vídeo da Dissaia Youtuber americana três vezes, gente, e eu não encontrei em nenhum momento um momento que ela falou, né, da saúde mental da Leia. Não houve esse momento. Esse momento não existe no vídeo. Aí, pessoas que não assistiram o vídeo acabam comprando o que outras pessoas falaram, né, e acabam usando isso como se realmente já se tivesse assistido o vídeo. Gente, eu quero sempre deixar claro aqui, você só pode ter sua opinião se você viu aquilo da primeira fonte ou se você foi e correu a peste para saber daquilo, não através da opinião das outras pessoas. Porque, vamos deixar claro aqui, o que falta, eu acho que em várias pessoas, em cidadãos em si, são o pensamento crítico, entendeu? Busque a primeira fonte, de saber uma fonte não a minha que eu estou dando a minha opinião agora, mas uma fonte que fale o que está acontecendo. Uma fonte que fale assim, não, nesse vídeo em questão, a dela, ela trouxe isso, isso e aquilo, ela falou que a integrante era isso, isso e aquilo, e pediu isso e isso e aquilo e tudo mais. Sem dar sua opinião, vocês buscam uma fonte assim para que vocês, sem interrupção de ninguém, sem, como posso falar, interferência da opinião de ninguém, venham tirar suas próprias conclusões sobre o que aconteceu. Voltando a falar, né, várias pessoas que, eu tenho certeza que não assistiram, né, compraram o que, esse canal, ele havia escrito e realmente iam para denunciar esse vídeo e o canal da Deula. Vamos deixar claro, gente, uma coisa aqui, não gostar do que foi falado sobre a Leia é uma coisa, né, quem é fã realmente que a gente não gosta de ver comentários ruins sobre o seu árbitro. Tudo bem. Agora, inventar situações que não ocorreram, não, tá? Não, não houve em nenhum momento do vídeo, a Deula não falou sobre a saúde mental da Leia, não xingou a saúde mental da Leia, então, não houve essa parte do vídeo, entendeu? Só para deixar explicado para vocês. Agora, eu realmente preciso falar sobre os fãs da Leia que são brasileiros, né, gente? Não é porque a pessoa é brasileira que a gente tem que fechar os olhos e concordar com tudo que a pessoa faz. Nós claramente conseguimos ver, né, uma distorção do que a Leia fez e do que ela falou naquele momento. E na live dela, novamente, volto a falar, na live dela, ela pediu que todo mundo parasse de tacar hate no Black Swan e que o Black Swan era o top 4, sendo que ela curtiu comentários que diziam que ela era melhor sozinha do que mal acompanhada. Ela fez isso, gente, a gente não pode negar isso. Ela fez isso. Tá no passado, mas ela fez. E já deixando claro, eu não tô aqui pra tacar hate na Leia, nem pedindo pra vocês tacarem hate na Leia, não tô aqui pra apelar mal dela. Eu tô aqui exibindo fatos. Os fatos são a Leia, sim, fez tudo isso que a Adela tinha falado. Ela fez, a Adela trouxe fatos, ela trouxe evidências pra mostrar isso. Mas o que chateia e ofendam, na verdade, é que eles não querem enxergar isso. Eles não querem enxergar o que realmente aconteceu. a Adela, ela não tá falando que a Leia é isso e aquilo e aquilo e aquilo outro. Ela deu a opinião dela sobre integrante, ela não pediu pro pessoal tacar hate na Leia, ela falou, gente, parem de tacar hate na Leia e deem seu, né, seu esforço, esse esforço todo que vocês estão fazendo pra tacar hate na Leia, vão e ajudem o Black Swan como grupo, né, os outros integrantes. Ela falou isso. Eu sei que a gente quer esquecer esse momento ruim e afins que passou e tudo bem, mas a gente também tem que entender que existem pessoas que ainda se doem por esse momento. É o caso da Adela, da Dola, eu não sei nem falar o nome dela direito, fico embalando. A Adela, a Adela, né, ela ainda se dói com isso, o público dela pode ser que ainda se doa por isso. Vocês falarem não muda o que aconteceu. Tudo o que ela trouxe no vídeo foram fatos, aconteceu. Nós, fãs brasileiros, nós queremos que o passado fique no passado e que o futuro venha pra que a gente consiga impulsionar melhor a Black Swan, a gente possa ajudar a Black Swan e a gente espera que a situação entre o grupo melhore. É isso que a gente quer. Mas não muda nada vocês irem lá tacar hate na garota falando que ela tá xingando os brasileiros, sendo que ela não xingou brasileiros nenhum. E ela nem falou de brasileiros no vídeo, tá, gente? Só pra deixar claro, ela falou fãs da Leia, vocês entendem do jeito que vocês quiserem, né? Tipo assim, ah, claro que a maioria dos fãs da Leia são brasileiros, mas pode ser que tenha fãs da Leia em outra parte do mundo, gente. E é isso. Ela falou fãs da Leia em geral. E outra coisa, né, gente? As pessoas que estão falando, teve uma pessoa que comentou, né, no post desse canal que os brasileiros não fazem, não comentam, fazem comentários fascistas. Eu quero deixar outra coisa clara. Você pode falar apenas por você. Eu, Adria, não faço comentário racista na foto da Fator. Você não pode falar por outras pessoas, principalmente no Brasil, um país que todos os dias nós vemos casos de racismo na televisão. É racismo online, é racismo nas escolas e por aí vai. Então você não pode falar por todo mundo, pelo fandom. Você não pode falar pelo fandom. Entendeu, gente? Fale por você. Eu, não faço racismo. Eu, não vou comentar comentários racistas na foto da Fator. Nunca fui fazer isso. Mas não fale por um fandom. Sabe? Você não pode botar a mão no fogo por outras pessoas que você nem conhece ainda. Então, quando ela, a Deula, ela fala que tem fãs da Leia que falem comentários racistas, elas não estão falando o que todos os brasileiros fazem. Entendeu? E você também não pode falar que nenhum dos brasileiros não fazem isso. Entendeu? Pra pessoa que comentou isso no post lá da Chris Swan. Só pra deixar claro. Eu já não sei, gente, mais do que falar. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você não tem entendido o que eu falei, eu vou resumir. Né? A Deula, eu atroci fatos do que já aconteceu. Realmente, isso chateou um pouco os fãs porque eles não querem mais olhar pro passado. São os brasileiros porque eles não querem mais olhar pro passado e tudo mais. Beleza? Tem gente, como eu falei, tem gente que ainda se dói, tem gente que ainda quer falar sobre isso, então deixa pra lá pras pessoas que ainda querem falar sobre isso. agora, gente, eu vim desmentir, na verdade, e da minha opinião, eu vim desmentir que a Deula, ela não falou nada sobre a saúde mental da Leia, ela não falou mal, não xingou da saúde mental da Leia, ela não falou que os brasileiros, os fãs brasileiros eram racistas, ela não falou isso em momento algum do vídeo e deixo claro novamente, não pode botar a mão no fogo pra outras pessoas, principalmente no Brasil, onde a gente vê notícias de casos, né, de racismo todos os dias. Então, é... isso tudo o que eu quis trazer. Minha opinião sobre, novamente, pra quem não entendeu, minha opinião sobre, ela trouxe fatos, ela trouxe evidências de que aquilo era verdade e realmente aconteceu, mas ficou no passado. Eu, como lúmina, decidi seguir em frente. Nossa, passou agora, talvez a Leia tenha se arrependido das coisas que ela fez naquele momento. Mas, eu não sou, né, de como eu posso falar, eu não sou juíza de ninguém e afins, não tô aqui pra julgar ninguém. Meu objetivo aqui é dar o suporte, é ajudar a Black Swan e é isso que eu vou continuar fazendo. É, o que passou, passou e segue em frente, mas me contem, né, a opinião de vocês, se vocês ainda estão no passado, se vocês estão se doendo pela Deula ou se vocês não estão nem aí e entendem que cada um tem sua opinião e que cada um quer se doer um pouco, né, mas, ok. É, o vídeo foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que não tenham tido nenhum mal entendido, né, sobre, assim, deixe os comentários aí, né, eu quero saber. É sobre isso. Beijos e até a próxima.